Alena Revisorlea Revisorlea Revisorla Eu sempre quis mudar o mundo. Aqui tô eu disfarçado de claro que quente, vocês não perceberam. Eu nasci em Montenegro, uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, em uma cidade pequena, em uma família que lutou muito para me dar os privilégios que eu tenho hoje. E essa vontade que eu tinha de mudar o mundo foi mudando ao longo do tempo, e talvez lá no início ficava um pouquinho mais fechada em mim. E agora para vocês eu vou apresentar a minha família. Sou filho do Zé, empresário, tenho uma ótica lá na cidade, da Liane, professora aposentada do Estado, sou o irmão mais velho do Augusto, meu irmãozinho ali que está com uma carinha faceira olhando. Aliado a essa vontade de mudar o mundo que eu tinha, que estava um pouco segura dentro de mim, fechada dentro de mim, que eu não botava para fora, eu queria ser dono do meu negócio. E ser dono do meu negócio implica, como vocês podem ver na imagem, em definir a hora que eu ia ter fome, que eu ia ter sede, e não ter alguém definindo a hora que eu ia ter que tomar alguma coisa. Vocês podem ver pela cara do meu irmão ali, ele está me olhando com uma cara de por que você está fazendo isso. E aí eu pensei, beleza, a lógica é simples, eu vou estudar, ter o meu negócio, e quando eu me aposentar, quando eu tiver sessenta e poucos, setenta e poucos anos, sei lá, eu ia ter tempo e dinheiro para poder, de fato, mudar o mundo. Só que aí o tempo foi passando, eu fui percebendo, cara, isso é muito chato, isso vai ser muito chato. Primeiro que eu nem sei se eu vou chegar lá, se eu vou parar de trabalhar, se eu vou ter dinheiro para poder mudar a vida de alguém. E isso foi meio que se mexendo dentro de mim. E aí eu entrei na faculdade com essa latinha, com 17 anos, bicho de administração, apavorado, sem saber o que fazer da vida. Aí passou um tempo, eu me formei, continuava sem saber, beleza, eu não sei o que eu vou fazer, fui trabalhar com meu pai na ótica, e enquanto isso, eu buscava aquilo que era definido como métrica de sucesso na época, porque eu precisava passar num processo de trainee. Se eu não passasse, eu seria um fracassado. Era isso que eu botava na minha cabeça. Só que, sei lá, eu não passei nem no teste de lógica, de uns 20 processos de trainee, e além dessa frustração, o que me deixava mais frustrado é que eu percebia que o tempo estava passando e eu não estava fazendo nada, de fato, pelas pessoas. Foi aí que eu conheci um cara, não eu na foto, é o Thiago Matos, ele é um futurista brasileiro, que abriu os meus olhos e de muita gente para várias coisas. A primeira delas é que a gente enxerga o mundo, que eu entendi, que a gente enxerga o mundo através das lentes daquilo que a gente viveu, dos nossos privilégios, do nosso mindset, da nossa cultura. Mas, a gente tem um grande componente que nos fornece as notícias para que a gente acompanhe diariamente, que é a mídia. E se a gente for só pelo que a mídia diz, a nossa vida vai ser um Brasil urgente ou uma linha direta. Porque a gente vai pensar que a qualquer momento que a gente sair, pode acontecer alguma coisa para a gente ou para a nossa família, que a gente está correndo perigo. E faz sentido que a mídia transmita isso, porque o nosso cérebro tem uma coisinha chamada amígdala, que é responsável por prestar atenção em tudo aquilo que afeta a nossa existência. Ou seja, notícia ruim, vende. E aí, através dele, conheci também o Peter Dayamandis, um outro grande futurista a nível mundial, em que ele apresentava alguns dados que iam contra e que me fazia pensar diferente daquilo que a mídia me mostrava. Por exemplo, a expectativa de vida no mundo aumenta cada vez mais, a morte por desastres naturais está cada vez menor, porque a gente está cada vez mais preparado, o acesso à eletricidade cada vez maior, inclusive nos países mais pobres, o custo da energia solar, que é uma energia sustentável, está cada vez mais barato, e a taxa de subnutrição, de novo, inclusive nos países mais pobres, está cada vez mais baixa. E muito disso se dá ao fato daquilo que se chama de lei de Moore, lá dos anos 60, a gente conheceu isso através do Ray Kurzweil, é que a tecnologia evolui exponencialmente. E aí ele dizia, lá nos anos 60, que a cada 18 meses dobraria a capacidade dos processadores tecnológicos e com isso o preço cairia pela metade. Hoje essa lei já é praticamente inválida, porque está cada vez mais rápido. E a gente pensar assim faz com que a gente consiga pensar através de outra lógica que o Oswaldo Oliveira apresentou para a gente, que é a lógica da abundância. Que é, eu vou explicar para vocês como é que a nossa sociedade vive hoje e ele conta para a gente como é que é e como deveria ser. A gente opera sob a lógica da escassez. A gente pensa que determinados recursos não vão ter para todo mundo. Com isso, a gente vai ter medo que desfalte, a gente vai competir para estocar, a gente vai retirar de circulação, com isso o custo vai aumentar por causa da lei da oferta e demanda e a gente de fato vai excluir quem não tem para pagar e aí aquele recurso realmente é escasso. E faz sentido que a gente vivesse sobre a lógica da escassez, porque até hoje e em alguma parte do mundo ainda é assim, em qualquer momento poderia vir um império, poderia vir um bombardeio, poderia vir uma peste, poderia acabar com tudo aquilo que a gente conhecia como sociedade ou aquela comunidade ou aquela comunidade que a gente vivia. Então, isso está inalado na gente. Mas, como eu mostrei para vocês esses dados, pode ser que a gente possa inverter a lógica como propõe o Osvaldo. É pensar que determinados recursos vão ter para todo mundo. Com isso, a gente vai acreditar que vai ter, a gente vai colaborar para criar em torno daquele recurso, a gente vai aumentar o fluxo dele no mercado, lei de oferta e demanda, o custo dele vai diminuir e a gente vai incluir quem não tem para pagar e aí, de fato, aquilo lá vai ser abundante. Quando a gente meio que entendeu isso, foi meio que um soco na cara em todos os lugares do corpo, porque ali eu identifiquei uma oportunidade de que eu podia mudar o mundo com um negócio. E aí, eu me juntei a essas duas pessoas maravilhosas, que é o meu irmão Augusto e o meu primo Dudu, e a gente criou uma empresa em 2016 que opera sobre a lógica de autogestão e uma política de salários iguais a todos com o objetivo de deixar o mundo um lugar mais aberto e reverente do bem, vendendo produtos em quase papel. Essa empresa se chama Dobra e eu resolvi separar hoje três coisinhas que a gente faz que eu acredito que são bem legais para todos vocês saberem. A primeira delas é que a gente trabalha com parcerias, com colaboração, então todas as nossas estampas são criadas por artistas, qualquer pessoa pode desenhar uma estampa e enviar para a gente. E aí, algumas pessoas, como a Melina, comprou o vestido de casamento dela com a renda que veio das artes, um dos momentos mais importantes da vida do ser humano. A Mari Schons mandou essa foto semana passada porque ela conseguiu pagar um quarto do intercâmbio dela de seis meses para o Canadá com a renda das estampas. E esse é o Jamilson que mandou um e-mail super feliz porque a gente, além de inspirar ele a querer mudar o mundo a querer fazer diferente, a gente conseguiu que ele arrecadasse 100% do capital para realizar o sonho dele, abrir uma empresa junto com o pai dentro de casa. Outro detalhe importante é que o nosso segredo industrial está aberto no nosso site para qualquer pessoa baixar. É o nosso molde e é um vídeo ensinando a montar o produto que a gente vende de graça. Com isso, a gente faz com que pessoas que não têm o recurso para comprar um produto nosso possam produzir um produto nosso com o seu próprio recurso sem nos pagar nenhum valor. E esse pequeno fato fez com que alguns projetos sociais, como o projeto Identidade, fossem sustentados. Esse projeto acontece lá em Recife, no outro extremo do Brasil, e ele alfabetiza jovens, adultos e idosos analfabetos. Hoje, 50% da renda do projeto vem da venda das carteiras que a gente disponibilizou o molde e não recebe um centavo por isso. Outro detalhe é o mais um. A gente separa um real de cada produto vendido em parceria com uma empresa aqui de Porto Alegre para realizar projetos sociais. O primeiro deles se chama Mãos à Dobre. a gente foi em uma escola estadual na nossa cidade e a gente falou para as crianças que elas teriam a oportunidade de mudar aquilo que elas tinham vontade na escola e elas definiram o que seria o pátio. E a gente falou para elas beleza, agora a chance está na mão de vocês. Desenhem as carteiras mais lindas do mundo que a gente vai colocar a venda no site e todo o lucro vai ser destinado para a gente reformar esse pátio aqui juntos. O projeto está no ar e está sendo superlegal. Aí a gente pensava nossa, que maravilhoso. nós temos a melhor empresa do mundo a empresa mais legal que mais faz bem para a comunidade. E a gente foi atrás disso queria saber um pouco mais. E aí a gente descobriu que existe um certificado que certifica empresas que são legais. E a gente descobriu que a gente não estava sozinho. E que a gente uma empresa pequenininha no interior do Rio Grande do Sul poderia estar junto de empresas gigantes multinacionais empresas aqui do Rio Grande do Sul. Esse certificado essa instituição se chama Sistema B. eles dizem que eles estão redefinindo o conceito de sucesso nos negócios e eu acredito muito nisso porque isso nos fez repensar será que o sucesso está só no lucro? Está só no quanto a gente arrecada? E eu gosto muito desse resumo que eles mesmos se colocam como Sistema B. Uma empresa que é certificada B não é a melhor empresa do mundo. Ela é a melhor para o mundo. E essa palavrinha faz toda a diferença. E foi aí que eu percebi que eu, beleza lá fantasiado, disfarçado de claque quente tinha essa vontade de mudar o mundo e eu, meu irmão e meu primo Dudu e o Augusto a gente também juntou as nossas vontades para criar algo maior. Hoje nós já somos 20 pessoas em dois anos e meio que eu agradeço muito agradeço demais essas pessoas porque dedicam a sua vida a algo maior a mudar uma realidade num país que está precisando. Essas 20 pessoas se abriram para entender a comunidade. A gente se abriu como plataforma a comunidade se plugou na gente para poder gerar renda para poder gerar mudança gerar inspiração. Hoje a gente já não consegue nem mensurar quantas pessoas a gente consegue impactar com o nosso trabalho. E aí eu entendi nesses pouco tempo de vida que não existe o futuro que a gente fala. O futuro que a gente fala é aquilo que a gente vai construir. Então se a gente quer um mundo melhor a gente precisa fazer melhor. Se a gente constrói o que é o futuro e a gente quer algo melhor a gente precisa construir agora, hoje algo melhor. E aí eu percebi que essas coisinhas que eu falei para vocês não são coisinhas. Pelo contrário. Elas são pequenas inspirações que vão gerar as grandes evoluções na sociedade e de fato mudar o mundo. Muito obrigado. Obrigado.